Salve, salve galera! Graças a Deus Mais um dia que se inicia Chegamos ali da Marfrey de ontem Deu um B.O.zinho no freio do caminhão ali Mas graças a Deus deu tudo certo Chegamos em casa de boa Agora são 4 e... 4 e meia da manhã Tamo saindo aqui de Arenápolis Pegar no sentido da Nova Maringá Eu, meu gerente e mais dois companheiros ali Primeiramente agradecer a Deus né E agradecer a galera aí que tá sempre curtindo Comentando aí, compartilhando os vídeos Um abraço a todos aí Tem a galera ali da Bahia né Que comentou o vídeo ali O rapaz comentou que era da Bahia O outro que era do Maranhão E teve um que falou também que era da cidade lá Acho que é Jersey Jersey é um negócio assim Então eu nem falava na cidade Você tá doido Um abraço aí galera Peço desculpa também Aqueles que eu não respondi os comentários E muitas vezes Eu mesmo eu não consigo Muitas vezes acompanhar né É correria muita Eu perco muito os vídeos também Às vezes eu faço as filmagens Mas não dá tempo de De montar os vídeos Mas valeu galera Muito obrigado aí Um forte abraço aí a todos É galera Aí eu falei Para a etapa 440 Chuva Caroa Pegamos ali Sentindo a Marilândia Passamos o período Doveitril Entramos aqui Pra dentro da fazenda Colorado Esse trechinho aqui É 30 30 quilômetros Estrada de chão Tá Meio ruim Meio ruim Aqui Mas já dá pra Já tá dando medo Já de como vai dar aquela estrada Lá do Depois do trevo ali Que desce pro Campo Novo Ali na frente Nós vamos pegar o asfalto Desce às esquerdas Vai na frente Ali os 20 quilômetros Vai pra frente Aí Vai pegar as esquerdas Vai descer até na rotatória Na rotatória tem Pra você As direitas Seguem O direito da Libra Sai lá na Libra O doce O doce Tem que Maringá E as esquerdas Vai pra Campo Novo Aí vamos pegar mais um trechinho De asfalto E depois Meio em chão O trecho de chão Pra chegar na fazenda É uns 20 km Mas tem um topzinho Cabo o asfalto Você desce uma baixada Passa uma ponte E aí tem um topzinho Pra subir ali Se tiver mudado Muita chuva lá Sei não Mas ainda trabalha Passa uma ponte Tá indo ali na frente Com o Arlindo Na sequência De Ocrécio Meu gerente E eu Vem galera Aqui no No fim do asfalto Galera A rotatória ali Eu não filmei Porque senão fica Muito grande Né O vídeo Aí Eu deixo pra filmar As partes mais Emocionantes Olha rapaz Vamos fazer Ponte de cimento Aqui agora Ponte de madeira Tem um alojamento Ali já Rapaz Vocês vão fazer Ponte de concreto Ali Vai ficar bom Da rotatória Até Nova Maringá Por aqui Dá 90 km A rotatória Deve dar Uns 10 km Pra ir pra trás E Nós vamos Pegar aqui Mais uns 15 20 km Só de estrada De chão Pra chegar Na fazenda Pelo jeito Aqui Tá até Meia boca Dizendo Um ar lindo Que Aquele topzinho Ali Pra subir na ponte Tá bom O problema Já é chegando Lá na fazenda Olha como é que cai Ponte sobre O Rio Alegre 2 Fazer a ponte Que vai ficar bom E alto Fazer a ponte Alto Ponte de pedido Aqui O arraba aí dos alojamentos Para não, para subir ali na ponta filé Vamos ver como é que vai estar lá para frente Aí eu já tomei muito banho nesse rio aí Vinha lá do Maringá lá da fazenda Minha fazenda não recarregar hoje Nós parava aí e ia tomar banho nesse rio Mas hoje nesse frio, quero nem saber Vamos ver como é que vai estar lá para frente Bom, ele disse que falou com o menino lá que tivesse chovido para cá para deixar um trator ali Um trecho mais ruim ali esperando nós Aí puxamos o caminhão mais para frente Vamos ver o que está acontecendo aqui Coitado, coitado de eu passar aqui com o meu caminhão Eu estou patinando descalço aqui, eu estou escorregando Pois é Olha lá, olha lá, o cara da saveirinha Sentou na graxa Olha lá, o negócio é a carreta veio aqui, salsicha Ela escorregou lá Eu acho que do lado de lá nós passa Mas nós tem que vir com um acelerado doido Vai arrancar o para-choque daquele carro, o Hortão de Ré Olha lá, o malucão da balaxeita Churufai, churufai, churufai Nossa senhora Olha bicho, grande os pais Olha, achei um parabarro E é daqueles grandes, ó Rondon Eita porra Nossa senhora Nossa senhora Já foi Olha, dá para aproveitar e ver folga de truque, ó Folga dos eixos Aqui não passa não, salsicha Ô, ajuda aqui, caralho Fundei aqui Olha Aqui Aqui não passa não Aqui não passa não Aqui não passa não Aqui não passa não Tem uns 15 dias, eu vim, tinha um rapaz na carreta aí Eu disse Mas eu estava em carreta Eu disse Eu vim Aqui Aqui Pergunta para ele se é um transporte aqui Tá, tá vindo Porque da fazenda lá Aqui ainda está longe ainda Eu não desço por aqui não Para descer eu desço por lá É mais fácil eu subir por aqui do que eu descer Não desço não Sai fora bicho Você roga o caminhão dentro de uma valeta dessa aqui Para não cair fora da estrada Você ainda toma o caminhão Que bobagem ainda Olha aí Olha aí Diocrécia Deixa eu passar e deixa eu passar 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 Olha aí Olha aí Ave Maria Olha como é que está isso aqui moço É só entrar meio embalado Não desliza não Não desliza não Desliza não Então Olha o ar indo com melagem Eu estou vendo ele está querendo que desce porque eu não vou descer Quem manda Nem Nem meu patrão manda naquele caminhão Quem manda naquele caminhão é eu Não é não meu gerente Ele só assina o cheque Não moço está doido Eu não arrisco não Só se descer por aqui caminhão carregado Vamos Vamos Nossa Olha Meu Deus do céu Maçã no barro até umas horas Não vira não moço Isso aí é loucura Mudei Mudei uma roda Vamos passar por dentro do Talhado da lavoura aqui ó Aqui tem umas pocinhas de lama Umas lombadas aqui Mas vai embora O problema está ali ó Naquele morro ali E para voltar carregado Eu vou voltar por aqui também Não vou descer aquela pachada lá carregada não Você está doido moço? Não existe não Aí os outros querem falar É só você jogar O rodado dianteiro aqui dentro da Dentro da valeta Aí você joga Dá uma zebra ali Você tomba o caminhão E aí como é que fica? Não vira não moço Caçar do outro corpo Caçar por aqui ó Muito mais melhor A estrada aqui dá um asfalto Olha lá o tratorzão foi arrastar Olha lá o tratorzão foi arrastar As carretas Esses caras estivessem em cabo eles estão tudo no sal Olha nós passamos por aqui ó O caminhão está lá em cima O cara do vorvão do Do NH Acho que não quis entrar ali não Tá vindo moço? Ele não tem pneu mais com o caminhão dele O caminhão dele patina fácil Não é isso aí Não acelera moço Ele não acelera o caminhão Depois que o caminhão começa a fazer Não é acelerar Rapaz tem uma na curva ali que eu passei ali Moço Aí você viu quando eu gritei você no rádio Falei meu genete entra firme na curva aí É o meu Eu fui lá no colinhão lá na frente E eu virei a traseira dele e foi lá no meio daquela mata lá menino E eu ó Ripa Areião Basta não pode entrar firme não Entra moço não Não pode entrar devagar não Você tem que entrar Tem que entrar acelerado Eu sabia que ele ia ficar Eu sabia que você moldou esse jogo Ele é ruim Eu sabia que ele ia ficar Não eu sei que ele ia ficar Só para fazer Fui embora O caminhão do seu irmão Fui embora O caminhão do seu irmão Tá de trás meu genete Ele tá voando lembra de tudo ouda Ihuuu Cê tá doido Ué, Wairindo acelera o caminhão porra Olha como é que que é passar no atoleiro Não tá só na caminhonete Ô câmera man Eita que parado para me montar Olha lá, o tratorzão já está puxando a carreta Pois é Tem mais esses pedacinhos ruins aqui galera Mais esses pedacinhos ruins aqui Vamos começar Eita Olha o ralando Olha o ralando Olha que entra a filha aí meu Jerem Não está tão ruim assim não Está passando de boa Olha que entra a filha aí meu Jerem Olha que entra a filha aí meu Jerem Olha que entra a filha aí Olha que entra a filha aí meu Jerem E o choque está derretendo tudo aqui para baixo 14, 15, 16, 17 A gente perdeu a conta aí 18, 19, 20 Bota para frente aí meu Jerem Olha o carrão já está ali carregado E está apartando os bezerros Levar só os bezerros de desmama Bezerrada boa hein O Jerem já está lá carregando dele O Jerem já está lá carregando O Jerem já está lá carregando Ficaram por último Agora nós vamos comer um pãozinho com mortandela Uma farofa Daquele modelo Agora já é Quase 10 horas já bicho Chama Vai meu Jerem Abre a porteira Acabamos de almoçar O meu gerente filando um café aqui O café que eu fiz Olha lá O Arlene Maldiocres está lá Ele está agoniado Está agoniado E vamos Bora Bora Já fez ar nessa muriçoca sua? Tem Demora um ano para fazer ar Vai de boa Positiva Vai para a maior bezer Depois da ponte Ele vai para a cama Vai longe A gente vem Positiva Tá bom A preocupação do meu gerente Que era nessa curva aí Olha Positiva Mas a curva está seca Positiva Positiva Chegando aqui no Primeiro trecho de asfalto Vou dar parada aqui para mim Olhar meus passageiros Veio de lá Dei de lá Aqui saculejando Pegou ele Está igual Boja de sal Um por rima do outro Está doido Olha Aqui não Cara Ah não Vai dar trabalho não Vai de boena Olha 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 A mulona Mulona foi comer capim Olha Graças a Deus Graças a Deus O asfalto O asfalto Pai Eu estou morrendo de sono E é Entrada da fazenda Colorado É Aqui é BR 364 Agora vamos Pegar as esquerdas Aqui Aí tem lá no trevo Vamos dar um vetril O vetril Nós pega a direita Dez para a Marilândia Vamos carregar lá na Marilândia Ave Maria Meus passageiros Está tudo certo Graças a Deus Morrendo de sono Chegou na Marilândia Ali passou o frigorífico novo Que está fazendo Vamos entrar à direita Descarregar lá na Fazenda do Pratinha Então vou descarregar E vazar embora Vou quebrar velho Estou Morro de sono Morro de sono Desmaiando de sono Aqui velho Está entendendo não Acabamos de Passar o aviário novo ali É uma estradinha de chão Vamos Quase chegando no destino já Pai eu estou com sono Você está doido Agora é Quase três horas da tarde Aqui na lavazina deve dar uns Cinco Quatro Cinco km Isso não é muito Acelerar aqui Descarregar E descer embora Está doido Descansar um pouco Bora rapaz E o capa 10 já arrumou Outro compromisso Outro compromisso Para nós já Olha a casa do meu gerente Ah Meu barulho Contando aí que nós ia chegar cedo em casa Pode abrir aí meu gerente Por favor Passou outro itinerário Para nós aqui A borda aqui vai carregar Bora A borda vai carregar ali No São Francisco ali Levar na fazenda Vai é verde Lá na arenada Você está doido Vai ver o que é isso aí Bora embora Voltar para gerar Vamos chegar aqui Na fazenda Aqui no São Francisco Pega Vem que boizinho aí Cada caminhão Tudo garrote Um caminhão só não ia Aí Vem meu gerente Brutão Produção aí Galera dele Boiadeira Bora galera Saindo aqui da fazenda Saindo aqui da fazenda O gerente está vindo ali Carregamos ali 20 garrote Cada caminhão Está muito apertadão Nem pesado Só que não cabia tudo No caminhão só Aí mandou vindo Aí mandou vindo dois Bora Descer ali no arenado Passar no posto Abastecer o carrão E lá na fazenda Pai eterno Descarregar Lá é sete ou oito quilômetros Para frente do arenado Ali em sentido da Denise Está bem que é pertinho Está doido Hoje é a hora Chegar em casa E descansar Ah, meu credo Passando a cara Na bolha, galera Graças a Deus Tudo certo Passamos ali no posto Abastecemos Subir na fazenda Pai eterno Ali agora Jogar os bois Do homem no chão E voltar para casa É, está doido Estou quase dormindo aqui já Não vai entender não Engraçado 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 Querendo estar vindo ali atrás Passar ali na Na alta elétrica ali Alta elétrica ator O nosso Camisa 10 ali Para tomar um café É pose Café meu Já acabou Já Vou passar lá Filar um café Na moral Pegando aqui Na entrada Da fazenda Já, galera Fazenda Pai eterno Pai eterno Vamos dar uns Três, quatro Que vão ter Do arená Pegar os direitos Aqui Vamos andar mais uns Dois caminhos De estrada de chão Já estamos lá Na sede Bora meu gerente Fala comigo Rapaz Vou ter que mandar botar Isso o filme Na frente desse caminhão Peguei o sol de frente Aqui agora Cê tá doido 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 Quebrado Cansado Rapaz Mas assim mesmo Galera Bora, bora Amanhã já tem Já tem outro serviço Pra amanhã cedo Já Mas nós vamos Carregar ali Na Marilândia Ali no Paulo japonês E levar Na Barreirão Eu juntamente Meu gerente Novamente Alô Valeu Tudo de bom